Não é possível uma coisa dessa não. Já vem reclamando. Você só anda reclamando. E aí, resolveu? Resolveu o quê? Eu disse que veio. Chegou aqui e não achou o número da casa. E como é que pode uma coisa dessa? Se o número tá lá na parede? Eu não sei, não sei não. Esse correio eu não sei não, viu? Pois é, isso mesmo. E tem coisa... E a sala voltou pra São Paulo. Mas... E eu precisando desses produtos em casa, rapaz? Pois é. Agora o teu centro não vem não. Eu não sei o que fazer de jeito nenhum. Ah, mas eu sei. Eu tive uma ideia. Quando ele vir agora ele vai achar. Vem, me acompanhe. Vem cá. Você sabe mesmo. Você sabe mesmo. Então vamos ver se tá certo, né? Vamos ver. Agora vai enxergar o número da casa? Não é possível que ele não enxergue. Se ele não enxergar... Não é possível. Eu tenho certeza que dessa vez agora ele vai vir. É porque não presta atenção. Zé, é porque não presta atenção. Prefeitamente. Agora quando eu não montar. Vai receber essas coisas de volta agora em casa? Quando é que vai chegar esses produtos em casa agora? Agora vai chegar. Porque nós vamos fazer o que precisa de fazer. Mas vai chegar daqui um mês ou dois. Se você voltou pra São Paulo quando ia chegar aqui de volta? Mas é o jeito. Fazer o que? Já voltou? Dá vontade de desistir e pegar meu dinheiro de volta? Desistir de jeitinho. Nós vamos enfrentar. Que é pra nós vencer isso aqui. É o jeito. Agora vai dar certo. Quero ver se tudo dá certo agora. Esse correio quando chegar aqui agora ele vai achar. Com certeza. Ele chega aqui e quando chega não acha o número. Não acha o número. Ah, mas agora vão achar. Dessa vez eles vão achar. Não é possível. Igual ele aqui. Pra ficar igualzinho. Tem que ficar bem certinho. Pra não ter desculpa. Puxa o outro lá pra ficar bem igualzinho. Aí. Tá vendo? Eu quero saber qual é a desculpa que eles vão dar agora. Ah, não tem desculpa não. Agora não tem desculpa não. Poxa. Ô maninha. Ô Chiquinho. Ô maninha. Por que que o número da casa tá tão grande? Por que Chiquinho? Porque o rei tá vindo entregar as coisas. Ele não tá achando o número. Ele não enxerga. Vem trazer minhas coisas que eu tinha comprado. Eu esperando minhas coisas que foi dos estentes Chiquinho. Eu cheguei lá. Não acharam o número. Não voltaram pra trás. Não, eu não achei nenhum. Cacei, cacei e não achei. E voltou sai pra onde? Pra onde? Pra São Paulo. Oxê. Quando é que vai chegar agora essas coisas? Oh meu Deus. Aí Chiquinho eu quero ver que desculpa eles vão dar agora. Agora eu quero ver se eles não vão enxergar isso aí. Que que tu acha? Eu acho que enxerga mãe. É. Eu acho que enxerga. Vai enxergar as suas coisas agora. Não, não, não. Agora vai chegar e vamos encontrar o número que não é possível. Ajeita mais pra ficar bem ajeitado. Ajeita mais pra ficar bem ajeitado. Puta mais conta. Já tá chovendo. Já tá chovendo. Tá bem ajeitado. O que é isso aqui mesmo? É o número da casa. Não tá vendo não. Esse tamanho? Esse tamanho. Bilu. Tu acredita que aquelas coisas que eu comprei vieram entregar e não acharam o número? Voltaram? Eu fui lá. Eu fui lá. Não achei o número não. Cacei, cacei e não achei. E eu? Mas o número tá na parede. Mas eu não vi. Era muito piúdo. Vai que não enxerga. Tá grande demais. Não. Eu tô achando pequeno. Olha, vamos ver. É 103 o número? Não. É 103, menino. É 193. Ah, 193. Bora. Agora ficou bom. Ficou bom. Não ficou. Se não enxergar, eu vou fazer o maior. Pronto. Vamos entrar. Tá pronto aqui. Agora aqui é só ouro. Tá na vista aí. Tá. Não vejo agora. Vê? Oxe, agora vê com certeza. Coloca o meu café. Quero ver. Agora não receba as coisas, né? Deixa aí tu estulando e esse pouco te voltar. Quero apresentar pra vocês a nova grife de moda que eu tô lançando da Bilu. Eita. Eita, Bilu. Tem modelo pra todo mundo. Pra todo estilo. E eu quero apresentar pra vocês. Olha, vocês vão amar. Eu quero que vocês dêem a nota, Bilu. Tá bom, vai. O primeiro modelito é o modelo do Chiquinho. Vem pra cá, Chiquinho. Uhuuu. É um modelo mais espojado, né? Comprilho. Comprilho, hein? Comprilho, hein? Assim, na cintura. Com aquela camisa aconchegante. Com brilho. Com brilho. Com brilho. Então, você pode usar esse modelo no sol, na chuva. Gostando, viu? Gostei. Não rebola aí. É, assim. Ó. Você pode se rejeitar. Você pode abrir as pernas à vontade aqui. Outra. Outra nota. É... Oito. Oito. Eu vou dar dez. Oh, dez. Obrigada, Chiquinho. Eu tô indo lá, viu? Eu posso voltar pros meus aconselhos. Aham. Obrigada, gente. Aham. E aí, ó. O modelo nos espojado. Gostei. Com vocês agora, Marconi. Marconi, hein? Marconi vem com a moda mais acústica. Né? A cara dele. Vem com a moda mais a cara dele, né? Vem a volta. Um modelinho mais, assim, floral. Combrilho. Aquele modelinho que todo mundo gosta. O colorido. Aham. Com lantejões na frente e atrás, ó. Neutro. Por quê? Porque o neutro combina com o colorido. Tá entendendo? E aqui tem os tons do escuro. Tá entendendo? E aqui, um cachecol, né? Que é um lenço pra poder colar. Tá entendendo? A gente tem que colar, assim. Tem que combinar. E não tem no gosto, viu? É. Então aqui é um modelo mais aconchegante. Aham. Que você ir pra feira. Pra você ir, por exemplo, num barzinho. Você ir na casa da sogra. Entendendo? Porque ele é espojado. É espojado. A nota. Eu dou cinco. Eu dou nove. Eu dou nota boa. Eu tô baixando. Agora com vocês, Bill. Agora é um modelinho de festa. Bill! Aê! Você quebra, Bill? Aquele modelinho mais soltinho. Esse tá ligado, Bill. Esse você arrasou, hein? Olha. O modelinho mais balado. E agora com o São João, é o que vai dar. Um modelinho escuro, assim, de botas. Muito lindo. Com aquela bolsinha de lado espaljada. Não aderra de manca só. De uma manca só. E a outra fica linda. Esse eu gostei. Esse você arrasou, viu, Bill? Gostaram? É um modelinho espaljado. Que vai ser sucesso. Agora no São João. Faltou só a tirinha que pendura, assim, ó. Vai dar muita tira pendurada. Aí tá perfeito aí, Bill. Marca bonita. Qual é a nota? Dez. Aí é dez, Bill. Arrasou. Pode ir, Bill. Pode ir, Bill. Se pôr, vou. E agora, pra fechar. Eita, a minha caneta voou. Com chave de ouro, com vocês, Zé. Zé! Zé é aquele modelinho mais senhora. Modelinho mais senhora. Aquela calça aconchegante, né? Aquela camisa de manga comprida que você pode sair pra qualquer lugar. Pra balada, pra feira. Tomar um chá da tarde com as amigas. E o tom? O verde combina com o vermelho. O vermelho combina com tudo. E o amarelinho é pra dar um tchan. Arrasou, hein, Bill? Pode dar um tchan, entendeu? E aí, gostaram? Gostaram? Gostei, gostei. Cada modelo foi feito na minha cabeça. Vindo você. Arrasou, Bill. Arrasou, Bill. Gostou? E agora, todos juntos. Todos juntos. E a nota? E a nota? A nota é nove. A nota é nove. Todos juntos. Vai. Desvida todos juntos agora, pra gente ver. Todos juntos. Todos juntos. E agora, se requebra até o chão. Irmão, desce, meu cavalo. Tchará! 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 Tchará, tendo na boquinha, na garrafa. E aí, vocês podem escolher o modelo de vocês. O meu, já sei. E aí, e o meu, mas é um dos anos. E vamos negociar os preços. Bora! Bora! Vai pra onde? Vocês vão tirar, aí não. Põe, vai. Porque essa aqui já é meu. Vou vender. Vai! Cuida! Você pode me ver aqui pra pagar o vestido? Mas por que? Ele quiser ver a mão vai pagar a roupa. Até o que eu vou pagar. Vocês, sabe? Porque quem fez foi, eu. Podem tirar que eu vou vender. Vamos negociar com vocês. Bora, cuida!